E a Colombo lança toda semana um pacote, um pacote de elegância, com facilidade no pagamento, com bom preço. O pacote é isso, gente, essa qualidade dos ternos e cada semana eles colocam tecidos diferentes. Por exemplo, nessa semana você está levando pacote com terno de gabardini, de ramife e o tinto, camisa, gravata, sapato, cinto, tudo pra você coordenar, já sai bem vestido e paga 5 parcelas de R$ 29,95. Tá valendo, né? Olha que preço a Colombo tem pra você. Fora a variedade de ternos, os tecidos, acabamento de primeiríssima, camisas, tem uma infinidade de camisas pra você escolher. As gravatas que são lindas, gravatas de jacar, de seda italiana, blazers, aqui tem muita promoção boa. E as camisas, gente, olha que show, hein? Camisas de fio tinto, uma delícia de tecido. Bom, eles só tem tecidos aqui de primeira, você vai conferir na loja o que eu tô falando, tá? Essas camisas, por exemplo, de fio tinto, manga longo, manga curta, uma sai por R$ 19,90. Agora, se você levar 5, o que precisa? Camisa tem que ter de monte. R$ 5,69,90. Vai tá uma renovada aí no seu guarda-roupas. Com esse preço, dá pra perder a promoção da Colombo? De jeito nenhum. E agora com essa, promoção de ternos, gente. Olha o que estão fazendo aqui. Bom, você compra dois ternos da mesma referência. Um terno vai sair por um preço de promoção, você vai poder pagar em 5 vezes. Agora, o segundo vai cair pra R$ 99,90. No caso, esse é o de microfibra, três botões, a tetão. Tem ali o terno de modal também, microfibra fio tinto. Olha que ternos lindos. O tecido é maravilhoso. Você chegando, tocando, experimentando, vendo o caimento, vai saber que tá levando um produto de primeira linha. Esse terno de modal ou microfibra fio tinto, um sai por R$ 199,90. Só que o segundo, você leva por R$ 99,90. Quer dizer, não importa o terno. Sendo da mesma referência, você tá levando o segundo, pode ser também de Super 100, por R$ 99,90, gente. Que promoção excelente. É pra conferir nessa semana em todas as lojas da Colombo. São quantas ao todo, Flávio? Já até perdi as contas. 33 lojas? Meu Deus do céu. O céu crescendo cada vez mais, porque sempre investe na qualidade, na qualidade também de atendimento, com orientação dos vendedores, nos tecidos, camisas, ternos, blazers, calças. Tudo aqui pra você se vestir com muita elegância, tanto na moda esportiva, quanto na moda social. Essa é a Colombo, horário de segunda a sábado, das 9h às 21h e domingo, das 14h às 20h. Avenida Paulista, 664. Tem também, deixa eu ver qual é o shopping eu anotei agora. Shoppings Osasco Plaza, é isso? Osasco Plaza, Eldorado, Ibirapuera e nos principais shoppings de São Paulo. O telefone é o 285-0810. Você vai encontrar sempre uma Colombo pertinho da sua casa. E com toda essa variedade, a promoção dos ternos, gente, essa não dá pra perder. É só voar pra Colombo e ficar muito elegante sempre. Aproveite.